Muitos gols! Dá uma declaração aí, dá aí! É, eu vou filmar de longe. Eles mataram o time, todos eles mataram o time. 60% Lá atrás eu fiz o que eu pude. Fiz o que eu pude lá atrás. É só pra dar alegria. Não sabe é bater em cima do cara. Não sabe é bater. Vinha aqui junto com o cara aqui. Fechou ele e dá uma pancada. Que goleiro? Nosso goleiro ganha. Meu goleiro é jogador de... Como é que ele deu o timão pra mim? Rande bom, pô. Tu vê como é que ele sai assim, ó. Vocês não assistem com o outro. Calma, desculpa o goleiro não. Fechou ele e dá uma pancada. É isso? Cadê ele agora? Cadê ele agora? Cadê ele agora? Ah, bem bem, meu perdedor. Hoje é bem no perdedor. A bebê, bebê! A bebê, bebê! A bebê, bebê! A bebê, bebê! A bebê, bebê, bebê! Cadê a foto da cara? Perdeu, né? Perdeu, né? Perdeu, né? E aí, agarrou muito, agarrou muito? Fiz muita coisa. Agora não tem ninguém pra chutar do gol daqui. Não, não. De louro, de louro. E aí, eu tenho que pegar um bebê pra quem? Eu vou dentro da massa. Bebê, não é porque ele tem bebê. Olha, ó. Tem habitado de bebê. Esse negócio de bebê, esse negócio de bebê. Ó, semana passada, novembro, três não pagaram. É da foto. Não, amor. É de novo, não, não, não. Sexta-feira, quarta-feira... Não, não. Ninguém disse que era prostado, não. Não, não. Foi, não, não. Ninguém falou, não. Vai, irmão. Só sei que eu tenho três refeições pra beber, nunca me pagar. Pega. Porra de uma ovo. Tá, tu marca ovo que tu agarrou. É, eu lembro que você bebeu de três horas. Oi, eu tô marcando ovo? É não, é não. Vem lá. Se procura a respeito aí... Já mata bem? Se for pra te falar aí. Grava aí, grava aí. Se for pra te falar aí. Se ele tá aqui nessa, tu queria pegar lá também. E eu? Se não tinha timido, o moleque tava aqui, tu queria botar pra casa. Que bom que eu tinha que botar pra casa? É, 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 pois é, pois é, pois é, se bebe não chama, eu vou fazer o que? Eu vou te botar o cara pra roda, aqui. Ele vai me matar o tipo. Vamos lá, você. Vamos lá, você. Não, vamos lá, você. Ele não chama isso aqui. É fofa! Vai lá, vamos pra lá. Eu que vou aqui. Tu já viu mamãe dizendo, mamãe aqui, mamãe? Os meninos aqui chora. Vamos passar. Jovem aqui, outro nome. Olha aqui no gatinho aí. Vou pegar o que é isso? Acabou, se jogou, foi demais. Tchau, 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 tchau. Agora o outro time já vai jogar. A gente sabe que a mãe já soltei para a lavagem de mãe tempo cedo, e aí quando ela morou... Olha aí, ó, esse é a lavagem de mãe, a lavagem de mãe, a lavagem de mãe, a lavagem de mãe. Dá um pouco bem. É isso aí, gente, o jogo terminou. Tchau.